Olá, seja bem-vindo ao canal Douglas CPJ Informática. Eu sou o Douglas. Se você viu alguns vídeos anteriores, você viu que tem um detalhezinho na bancada que está meio escuro para o canto. O que eu resolvi fazer? Comprar uma lanta nova. Mas eu vou ter que desmontar ela para poder dar certo na bancada. E por que não mostrar para vocês como ela é por dentro? A lanta de três tempos. Parece coisa de moto, né? Três tempos. A lanta é essa. Tá vendo? Quando você liga, ela acende. Quando você liga, ela troca de novo. Deixa eu conseguir enfiar na tomada para mostrar para vocês. Ela está aqui, né? Vou ligar lá na tomada. Ela vai acender uma vez. Espera aí só um minutinho. Tomada. Acacha aí. Espera aí. Mostra. Acendeu um. Se eu tirar da tomada e colocar de novo, ó, acende o meio. E se eu tirar e colocar de novo, ela acende as duas. Tá vendo? Então é uma lanta que eu tenho a flexibilidade para poder fazer regulagem nela. Ó, vou fazer de novo, ó. Acendeu em volta. Acendeu dentro. E... Acendeu toda. Já que eu vou ter que trocar a lâmpada da bancada, por que não mostrar para vocês como ela é por dentro, né? Segura o vídeo aí. Então vamos lá desmontar a lâmpada. Tá claro? Porque eu estou usando a luz do celular, do flash do celular para fazer essa gravação. Mas olha como faz sombra na mão, tá vendo? Com essa lâmpada aqui não vai fazer sombra. Vamos abrir. Vamos abrir. Segura aí. Tira um palácio aqui. Tira mais um aqui. Vamos usar mais um aqui. Você deve estar se perguntando as especificações dessa lâmpada, né? Eu não sei se tem nessa cidade aí, pelo menos. Aqui em Paraná, Rondônia, é novidade essa lâmpada. Então eu vou pegar a caixa ali para vocês verem. Vai que alguém de outra cidade também está vendo aí, não viu esse tipo de lâmpada ainda. Deixa eu pegar para ver as especificações ali da caixa. Só um minuto. E aí eu criei aquele suspense para abrir aqui. Só um minutinho. As especificações da lâmpada é essa aqui, ó. 18 watts. Interna, que é aquela luz mais forte de dentro, que você viu quando eu fechei. A externa, que é aquela da borda. Cadê, ó? Tem aqui, ó. Tá vendo? Primeiro estágio, segundo estágio e terceiro estágio. Luz interna, aquela parte mais... Aquela parte mais forte é 18 watts. A externa, que é pela de fora, 6 watts. Eu tenho os estágios aqui, ó. Só posso apertar, ó. Primeiro estágio, segundo estágio e terceiro estágio. Ela tem uma claridade de 6.500. Ela é um branco frio, né? E... Cadê? O que mais? Esse modelo aqui é o dela. Luminária, tal, tal, tal. Vamos ver aqui. O que mais? Três estágios. É basicamente isso. O consumo dela. Ela é bem econômico, que é o LED. E vamos abrir agora. Vamos abrir. Vamos ver aqui. Travado aqui ainda. Vamos ver como é que é por dentro aqui. Espera aí. Vamos ver aqui. Está soltando. Calma. Muita calma nessa hora. Opa. Espera aí. Alguma coisa errada aqui. Está grudada alguma coisa aqui. Será que é essa? Ah, está grudada na mola. Eu vou ter que ter uma função para tirar essa mola aqui agora. Porque, ó. Quando ela vai subir, ó. Ela gruda na mola. Ó. Tem que dar um jeito de tirar essa mola aqui. Espera aí que eu vou dar uma pausada no vídeo aqui. Senão vai demorar. Finalmente consegui tirar. Ela não é tão difícil, igual parece, para tirar. É só apertar aqui, ó. Aperta aqui, ó. E puxa para cima. Ó. Pronto. Já tirei. Está aqui. Puxa para cá e puxa para cima. Saiu. Beleza. Agora, finalmente, vamos abrir. Aqui. Olha aí como é que ela é. Está vendo? Os fios vai aqui, ó. Aí, clarei ela por fora, por dentro e os dois juntos. Eu preciso tirar essas duas partes aqui, ó. Vou ter que serrar isso aqui. E aí eu vou adaptar na bancada. Aí depois eu mostro o resultado para vocês como é que ficou. Beleza? Agora que vocês já viram como é que é por dentro. E são tudo faixazinhas de LED, ó. Deixa eu colocar mais perto para vocês verem aqui. Ó. Dá para ver aí, ó. Tudo LED, ó. Tudo LED. Por isso que ela é tão econômica. Eu vou encerrar aqui. Daqui a pouco eu volto com o resultado. Prontinho. Tirei. Você deve estar se perguntando assim. Ah, Douglas. Mas se eu tirar isso, negócio de LED, moderno e tudo mais, com três estágios, eu não vou perder a garantia? Com certeza você vai. Eu mesmo já perdi a garantia aqui. Só que como é um negócio de LED difícil dar problema e não foi tão caro. E eu preciso adaptar na minha bancada. Minha bancada tem mais prioridade do que a lâmpada de LED. Então, fazer o que, né? É um risco que tem que tomar. Quebrei as travinhas. Agora tem como eu colocar debaixo da bancada aqui. Para clarear, para fazer os vídeos, para poder trabalhar. Vou fechar de volta aqui. Pá. Vamos testar, ver se não danificou nenhum componente. Depois se eu ter que serrado isso aqui, né? Quebrado também uma parte. Porque não encerrou. Vamos ver se funciona. Espera aí. Vou colocar na formada aqui. Beleza. Primeiro estágio. Segundo estágio. E terceiro estágio. Show de bola. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o curtir. Vou deixar mais algumas adaptações em uma playlist de RTA, Recurso Técnico Internativo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Espera, 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 espera. Espera aí. Você já estava saindo sem deixar o like. Ah, espera aí. Vou mostrar para vocês como é que ficou. Deixa o like aí. Se liga aí. Olha aí. Eu colei ela aqui. Por isso que eu tive que tirar aquelas travas. E olha o resultado que ficou. Muito clara a bancada. Cheguei a mostrar até uns pozinhos do que eu estava tirando. Isso aqui é cola quente. Que eu usei para prender ela. A bancada ficou muito. Mas muito clara. Aí se eu quiser deixar ela um pouco mais escura. Eu só desligo e ligo de novo o disjuntor. E pronto. E agora sim, finalmente, finalizando esse vídeo. Te agradeço por vir até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E deixa um comentário aí. Você já viu desse tipo de lâmpada? Compraria desse tipo de lâmpada? E a gente se vê na próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho